Música Cala a boca Martinho, cala a boca A Joutu tá no ar, cala a boca Olha um jovem foi preso pelo BP Choque em Neópolis Ontem à noite com ele foram apreendidos micropontos de LSD Eu falei LSD, tem nada de LSD não, né? Nada de televisão não LSD, droga, pesada, braba no ar Carlos Augusto Dias Varela foi preso na noite desta quinta-feira De posse de 95 micropontos de LSD O jovem de 19 anos, que tem tatuado na perna os nomes de dois traficantes famosos Pablo Escobar e Abadia Caminhava quando foi surpreendido por uma equipe do Batalhão de Choque Os policiais militares do Batalhão de Choque suspeitaram do jovem Que caminhava cambaleando em uma calçada às margens da BR-101 em Neópolis Depois da abordagem, os PMs encontraram os produtos do bolso do homem Em seguida, ele foi levado para Plantão Zona Sul, no bairro Candelária Por muito pouco, o rapaz não foi liberado Os policiais civis não tinham como levar o material apreendido para testar Não existia nenhum laboratório, nem no ITEP, nem na Polícia Federal Para saber se tratava realmente de entorpecente Em última hora, tudo foi resolvido e o suspeito autuado por tráfico de drogas De acordo com os policiais do BP Choque Abordagens a transeuntes são comuns E geralmente, armas e drogas são retiradas de circulação em situações como essas Parabéns ao BP Choque Olha, atenção, muita atenção que eu tenho uma dica